Vitor, quais são os principais benefícios para investir no mercado de ações globais? Carol, são três. Primeiro, diversificação internacional. Segundo, acesso a um bolsão muito diferente de produtos. E o terceiro, uma descorrelação em relação aos riscos que a gente tem no nosso país versus o que a gente tem globalmente. Perfeito. Vamos entrar no detalhe desses três benefícios nesse episódio. Vamos falar também sobre a dinâmica do mercado de ações globais. Vamos falar sobre a nossa visão de cenário e como é que a gente está vendo daqui para frente. Então, começa agora o episódio diversificação global do Offshore Connection. Sejam bem-vindos ao novo episódio do Offshore Connection da trilha diversificação global. Essa trilha em que eu trago temas para desmistificar sobre o mercado de investimentos offshore. E nesse episódio, especialmente, vamos falar sobre o mercado de ações globais e a nossa visão. E para isso, eu trouxe dois especialistas aqui do BTG. Um do time de Portfólio Solutions, o Portfólio Manager de Equities. Stefano Pinto, que está lá em Miami. Ele fica baseado em Miami, então ele está lá em Miami. Seja bem-vindo, Stefano. Primeira vez. Muito bom ter você aqui. Muito obrigado, Carol. E Vitor Melo, nosso especialista de ações. Muito prazer. Vocês já devem conhecer ele. Ele participa de outros programas aqui da casa. Já está acostumado. Seja muito bem-vindo. Um prazer tê-lo aqui pela primeira vez no Offshore Connection. Exatamente, Carol. Prazer. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Enfim, conta com a gente. Sempre que precisar, é só chamar. Muito bom. Vitor, agora está pertinho. Ele está no Aquário, junto comigo, no time de Portfólio Solutions. Está bem bacana essa troca. Quis trazer aqui para a gente dividir. Ele é um especialista de equities. Traz muita informação bacana junto com o Stefano. Então, achei bacana trazer. Muitos ouvintes, eu tenho encontrado clientes, vêm pedindo para falar sobre o mercado de ações. Esse mercado de ações americano, principalmente, está muito resiliente para esse fim de ciclo. Então, vamos abordar aí tudo. Mas, primeiro, eu quero começar com a primeira pergunta, Vitor, que eu fiz para você. Esse spoiler aí de abertura. Vamos entrar em detalhe desses três benefícios de investir lá fora e no mercado de ações? Claro, claro. É, Carol. Acho que esse ponto que você trouxe, ele é bem importante. A gente também tem escutado bastante essa barreira, quebrar um pouco dessa barreira desse investimento internacional. Se a gente pegar historicamente, anedoticamente, já foi muito mais difícil investir internacionalmente. E hoje é muito mais simples do ponto de vista operacional. Quando a gente olha para a teoria, de fato, e aí, basicamente, a alocação internacional, a alocação de recursos internacionais, ela já é, enfim, desde 1952, ele é basicamente, o único almoço grátis das finanças, é a diversificação, desde 1952, com a teoria moderna do portfólio, por Markowitz, que, inclusive, ganhou o Nobel também. Então, assim, quando a gente olha para essa diversificação e aí a gente olha os bolsões que a gente tem a nível nacional, poxa, por que não eu investir internacionalmente? Então, o primeiro ponto é esse, esquecer um pouco desse viés doméstico que, muitas vezes, os investidores têm e pensar a nível global, até por uma barreira, hoje, muito menor operacional. Falando do segundo ponto, e aí, acho que aqui também é anedótico, é fácil para qualquer investidor ver isso, das diferenças em relação ao Brasil versus os Estados Unidos, quando a gente está falando de uma exposição à equity. Tanto a gente poderia falar fatorialmente, em termos de qualidade, em termos de valor, em termos de growth, ou a gente poderia também citar o tamanho das companhias lá fora contra o tamanho da nossa bolsa. Acho que um ângulo que é sempre legal de olhar é o que essas companhias, elas, de fato, entregam no final. Quando a gente olha para a bolsa brasileira, a gente está falando basicamente de companhias que entregam produtos muito mais bem estabelecidos, que no jargão financeiro, elas são produtos de uma duration menor. E aí, a gente pode citar várias, né? Vale, Petrobras, os bancos. E essa parcela, ela corresponde a uma parcela muito grande do Ibovespa. Quando a gente olha para a bolsa lá fora, e não que a bolsa lá fora, ela não seja concentrada, ela é uma bolsa concentrada, ela veio se concentrando principalmente nesse milênio, desde os anos 2000 e 2001. Mas é uma bolsa hoje focada em tecnologia, em empresas de comunicação, e quando a gente fala comunicação, tem empresas de tecnologia lá dentro também, e empresas de saúde, de healthcare, que também tem muita tecnologia embutida. Diferente do Brasil, né? Diferente do Brasil. Dos setores concentrados dentro do Brasil. Perfeito. Ótimo ponto, Carol. Não dá para dizer que completamente, obviamente, que você tem similaridades, mas é bem diferente. Dos setores, né? Exato. Então, quando a gente volta naquele nosso primeiro ponto de, poxa, o único almoço grátis do universo financeiro... É a diversificação. É a diversificação, e que aqui você consegue ter essa diversificação com uma barreira de entrada agora menor, e aumentar o seu retorno por unidade de risco, acaba sendo algo muito valioso. Então, você consegue ter investimento a teses separadas. E o último ponto, Carol, que eu acho que vale, pelo menos, a gente abordar rapidamente, que é muito importante, ao meu modo de ver, é a diversificação dos riscos idiosincráticos, dos riscos únicos que a gente trabalha em um país específico. Então, quando a gente está falando de economias emergentes, né? E aí, não só o Brasil, a gente poderia até expandir um pouco essa discussão para outros países emergentes, mas a gente fala de risco político, a gente tem um risco jurídico, tem risco de governança. E todos esses riscos, eles também, eles acabam sendo relativamente diluídos, uma vez que você tem uma exposição internacional maior. Então, obviamente, para dar um exemplo, se uma empresa aqui no Brasil, que é muito importante do ponto de vista de bolsa, ela passa por algum desafio de governança, isso impactaria o portfólio dos clientes, obviamente, impactaria muito menos com uma alocação internacional. Então, acho que esses três pontos, eles resumem muito bem o porquê. É muito importante que, primeiro, tenha esse pensamento, que seja algo muito bem calculado e pensado. E hoje, com as barreiras cada vez menores, né? E aí, o Stefano, o time, eles conseguem colaborar muito mais com essa discussão, mas com essas barreiras cada vez menores, é quase obrigatório ter esse investimento, né, Carol? É, está muito mais simples você abrir uma conta internacional. Acho que essa já foi desmistificado que mandar dinheiro para fora não é uma coisa ilegal, né? Exato. Está simples, você não é uma pessoa física, você não é, você consegue abrir uma conta, consegue mandar, tem todas as outras questões de acordo com o perfil, mas hoje em dia está muito mais simples, né? Então, e partir para essa diversificação é uma coisa que eu falo muito nisso, né? Quando eu vou conversar com o cliente, quando a gente vai para outros eventos, falar sobre diversificação global, né? Que é um assunto que eu gosto bastante. É muito importante, é um almoço grátis. Então, não tem porquê, né? Essa barreira operacional, ela já foi destrinchada e o Offshore Connection está aqui para trazer conteúdo e para desmistificar e trazer cada vez mais para a pessoa ficar confortável no que vai investir. Então, estou trazendo vocês aqui hoje para falar sobre ações. A gente ainda não teve um, assim, só falando sobre ações. Então, acho que é bacana, acho que é um momento bom. E aí, Stefano, pegar o gancho aqui do que o Vitor falou, né? Até nesse ponto, porque você tem ativos, né? Tanto de renda fixa, renda variável no Brasil. A correlação entre eles é muito próxima, né? Próxima de um. Então, essa questão de você estar em um país emergente, você estar no mesmo país, você tem os fatores de riscos, eles correm para o mesmo lado. E quando você coloca uma ação, um índice de Bolsa Americana, essa correlação fica até negativa. Então, o risco retorno aí de um portfólio é muito benéfico. Você entra nessa parte de diversificação. E aí, entrar nesse ponto, Stefano, para você complementar esses benefícios que o Vitor falou, dessa dinâmica... Você está bastante tempo aí nos Estados Unidos, né? Você está baseado em Miami, você acompanha há bastante tempo esse mercado, então entende bem também, tanto quanto o Vitor. Então, é bom, assim, a gente complementar aí dentro desses benefícios que ele falou, né? Dessa dinâmica do mercado de ações nos Estados Unidos, essa questão dos setores. Fala um pouco mais também para a gente esses benefícios que você enxerga. Perfeito, Carol. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite. E eu acho que tem alguns pontos, e até pôr um pouco de número atrás do que o Vitor falou. Para realmente, né, você explicar a diferença entre os Estados Unidos e o Brasil. Eu acho, em termos de começo, né? E a gente que olha um pouco mais concentrado no nosso time, os Estados Unidos em si, os Estados Unidos praticamente tem 50% da capitalização de mercado global, e essas empresas em si, tem praticamente 40% das suas receitas vindo do lado internacional. Então, até mesmo, né, você está investido nos Estados Unidos ou na Bolsa Americana, você consegue ter uma diversificação global muito importante. E aí, acho que outro ponto que o Vitor levantou é realmente a diferença entre os índices. Então, vivendo o Ibovespa, você tem praticamente 60% do Ibovespa sendo controlados por setores de energia, né, financeiros, sendo os bancos, sinergia muito o lado da Petrobras. E materiais, né, sendo a Vale. Então, 60% do índice nesses setores, e ao contrário disso, nos Estados Unidos você tem 50% do índice entre tecnologia, então, olhando realmente essas empresas, né, muitas delas grandes, Microsoft, Apple, o lado de comunicação que você pega, empresas como, né, a Meta, seria Facebook, você pega Google, e também nesse lado inovativo de saúde, né. Então, você acaba tendo completamente uma diversificação e um benefício por falta de ter acesso dentro do Ibovespa. E até pegando tecnologia, que hoje representa 28% do índice americano, em comparação ao Ibovespa, que somente tem uma exposição de 1% de tecnologia, e até olhando a Europa com exposição de 6%. Então, acho que vale sempre tocar nessa tecla da importância de você, primeiro, estar exposto aos Estados Unidos, e segundo, conseguir diversificar o seu portfólio. Além disso, né, o último ponto que ele mencionou aí foi realmente olhando historicamente os retornos, isso sendo investimento na Bolsa nos Estados Unidos ou aqui, mas praticamente você tendo um retorno anual nos últimos 10 anos na Bolsa americana de 9%, é com uma volatilidade de 14%. E praticamente o investimento no Ibovespa, ainda mais olhando em dólar, você até hoje não conseguiu recuperar. Então, você consegue diminuir sua volatilidade, diversificar globalmente, e conseguir ter essa exposição, esse risco retorno melhorado para a sua carteira total. Você complementa o seu portfólio com o que você tem no Brasil, e adicionando também, você falou do retorno em dólar, você está dolarizando o seu portfólio. Então, a nossa inflação hoje aqui, ela é influenciada também pelo dólar, então é muito importante ter uma parte do seu portfólio também dolarizado. Então, são muitos benefícios aí que vocês levantaram, muito bom. E aí, até aproveitando esse gancho, Stefano, que você falou, do S&P, de retorno, vamos falar um pouquinho, a gente falou de benefícios, e agora contextualizou, deu um background, agora vamos falar também de cenário atual. Acho que todo mundo quer saber. A gente estava num fim de ciclo dos Estados Unidos, mercado muito resiliente, o mercado de ações se mostrando muito resiliente, e nos últimos meses esse comportamento mudou um pouco, o humor do mercado mudou um pouco. Então, Stefano, fala um pouquinho para a gente, contextualiza para a gente, o que aconteceu em 2023, os principais destaques que chamaram a atenção? Tivemos alguns eventos aí durante o ano, tivemos em começo a crise bancária, que praticamente você teve um fornecimento alto de liquidez pelo Tesouro e o FED, Tivemos também esse lado de AI, inteligente artificial, com os retornos da NVIDIA, e eu acho que, pegando um pouco esse ponto que você mencionou, nos últimos três meses, o índice teve um drawdown, caiu praticamente 10%, entre a alta de julho e o final de agosto. Isso primeiro, só para mencionar, é algo bem normal para o índice em si, normalmente o S&P tem um drawdown intra-ano de 14%, então foi bem em linha esse ponto, mas o que vemos, o movimento e o porquê, foi basicamente por causa da visão macro. Então, você teve, entre julho e agosto, os juros americanos de longo prazo, que é usado para fazer valuation, indo de 4% a 5%. Então, só para explicar, acho que um pouco dos pontos, do porquê, você está tendo hoje uma economia americana muito resiliente, muito forte, tivemos os dados do PIB do terceiro trimestre crescendo 4,9% anualizado, você continuava também com o mercado de trabalho muito resiliente, e além disso, essa forte atividade na economia, você teve os estrangeiros que eram os compradores do tesouro americano, não estando mais lá, em termos de proteger a sua moeda, com o quanto forte o dólar está, e isso acabou intensificando, ao mesmo tempo bateu de ter menos compradores, com o tesouro americano também intensificando a sua agenda de emissões. Então, você teve esse primeiro movimento até o final de agosto, e para a felicidade de todo investidor, em novembro, tivemos o contrário, tivemos praticamente os juros de 10 anos caindo de 5%, para hoje estar em torno de 4,40%, e isso foi muito no lado do contrário que vimos, praticamente tivemos o dado de inflação vindo um pouco abaixo do esperado, então menos medo e menos necessidade de você manter os juros mais altos. Tivemos também dados do mercado de trabalho se normalizando, então você tendo um aumento de desemprego e praticamente, contudo, tendo essa expectativa de que a economia americana vai continuar resiliente, mas não ao mesmo ponto que vimos no terceiro trimestre. Sobretudo, até acho que algo que dependendo até Vitor Vale tocar, é na concentração que vimos, hoje a gente tem o índice subindo 19%, mas com uma concentração muito grande, durante, acho que é algo que eu não mencionei, mas durante esses últimos anos tivemos um aumento de concentração em termos de exposição de empresas, então hoje temos as top 7 empresas do índice representando 28%, chegando, ficando um pouco mais perto do Brasil, esse ponto, mas Vitor, se você puder até tocar um pouco no como foi essa evolução do retorno do índice para chegar no 19%, acho que seria importante também. Esse é um ponto importante. Claro, claro que sim, acho que os três últimos meses, talvez ali a partir de julho, agosto, setembro, meio de julho, agosto, setembro e outubro, marcando a mínima e aí esse rebound importante aqui desses primeiros 20 dias do mês, bem importante, bem forte também, eles foram basicamente muito bem explicados pelo Stefano, eles tiveram um background muito importante do ponto de vista macroeconômico, você vinha com uma pegada um pouco mais, talvez precificando um pouco menos um desaquecimento da economia e aí você precificou um maior desaquecimento, talvez o fim das subidas de juros por parte do Fed, o que acaba sendo muito importante na parte longa da curva de juros e acaba precificando do ponto de vista de equity. Eu refiz esse resumo basicamente para dizer o seguinte, Carol e Stefano, que poxa, nos últimos três meses, três meses e meio, o mais importante para a equity tem sido de fato o cenário macroeconômico. Tem sido um driver, na verdade, durante todo o ano, desde a falência do SVB, do FRC e do Signature, tem feito muito preço os dados macroeconômicos e o que vem do ponto de vista macroeconômico. De política monetária dos Estados Unidos. Exatamente, principalmente do ponto de vista de política monetária, enfim, obviamente, os dados de atividade também. E aí, quando a gente olha para retorno da Bolsa e de onde está vindo e tenta fazer um pouco de attribution aqui, daquele trabalho de entender de onde vêm os retornos, o Stefano, ele foi muito assertivo em comentar, você teve uma concentração do índice americano basicamente nos últimos 10 anos. Quando você olha, por exemplo, Carol, comunicação, em 2013, você tinha 2% do índice americano em comunicação. Hoje, você tem perto de 10, 10,9%. Impressionante. Impressionante. E basicamente, e esse é o engraçado também, porque dentro de comunicação fica a empresa de tecnologia que as pessoas até achariam que é tecnologia. Por exemplo, Meta, como o Stefano comentou. Meta está como comunicação. Exato. Então, você começou a ter, você teve uma expansão de participação dessas empresas, saindo perto de 2% para algo como 11%, 10,5%, obviamente isso varia com o Market Cap, mas o fato é que você teve uma expansão de perto de 800%, perdão, de 800 BIPs no setor. Quando a gente olha para a Information Technology, essa expansão foi ainda maior. Você saiu de algo próximo de 18% em 2013 para algo próximo a 28% atualmente. Mil BIPs de expansão em 10 anos. Isso é muito importante para a avaliação do índice, porque um ROE maior, e essas empresas elas têm um ROE maior porque elas têm um patrimônio líquido menor e geram um retorno muito alto, um ROE maior com maior peso sugere também, e aí não quero entrar muito na minúcia, mas sugere um valuation para o índice também um pouco mais alto. Então, quando você olha, por exemplo, a média histórica do S&P nos últimos 23 anos, desde os anos 2000, ela é próxima a 15,5, 16 vezes o Price to Earnings. Quando você olha a média histórica dos últimos 5 anos, você está falando de algo como 18,2 vezes, dependendo se você olha forward 12 meses ou também para o fim de 2024, enfim, obviamente tem pequenas variações, mas grandes números são esses. Basicamente, o que a gente está dizendo é que o índice tem se concentrado em empresas que são maiores geradoras de retornos por estarem em ambientes e em características e em processos que a gente entende que são processos muito importantes. Então, enfim, acho que para explicar um pouco dos retornos e no ano, e aí eu acho que aqui não é novidade para ninguém, os retornos, eles são basicamente explicados por sete companhias, pelas Magnificent Seven. De fato, a gente teve um retorno muito grande de NVIDIA, de Meta também durante o ano. e uma parte muito relevante do retorno ele vem dessas dessas companhias, Carol e Stefano. Perfeito. Eu acho que só para adicionar até o Carol, em termos do índice em si, dos 19%, praticamente 76% desse retorno positivo está vindo de sete empresas. É por ter um peso mais alto e por ter tido um retorno positivo. Então, praticamente, você dá a quebra do índice em si. Você teve essas sete empresas, tendo um retorno médio do ano em torno de 73%, o índice subindo 19% e as demais 493 empresas do S&P tendo um retorno médio de 6%. Então, praticamente, se você não estava exposto a essas empresas, você possivelmente ficou, ou claramente, ficou atrás do índice em si. muito bom ponto. E aí, pegando essa conjuntura de cenário do que está acontecendo, a gente está na época de resultado de... Excelente colocação, Carol. ...das empresas. E foi muito bom vocês terem colocado esse ponto, que é muito mais uma questão de conjuntura macroeconômica, política, monetária, o que aconteceu nesses últimos três meses de queda e tal. e aí, vamos falar um pouco agora de resultados das empresas, né? Vamos. Qual está sendo o impacto agora, nesse tri? Vamos, vamos. É óbvio, né, Carol? Assim, a temporada de resultados, ela é sempre muito importante, né? Na verdade, é um momento que você tem muito mais dados das companhias especificamente e não só os dados, mas as falas, né, do Senior Management das companhias que você consegue também entender um pouco melhor o que se passou por dentro e o que eles estão projetando para frente. E, obviamente, a gente entende que isso tem um efeito de sinalização importante uma vez que a pessoa que está lá dentro ela deve conhecer o negócio melhor do que a gente que está fora. Então, a temporada de resultados ela é sempre muito importante, tiveram divulgações também micro muito importantes durante a temporada como um todo. Em termos gerais, a temporada ela foi muito boa, foi o maior, foi o primeiro, na verdade, o primeiro crescimento de lucros dos últimos quatro trimestres quando a gente olha ano contra ano, crescimento de perto de 4,4%. Impressionante, né? Exatamente. quando a gente olha também, por exemplo, a surpresa de lucros, que é basicamente o lucro maior do que ele foi de fato estimado, a gente está falando de algo próximo a 7,6%, em relação a vendas 1%. quando a gente olha do ponto de vista de margens que se esperava antes do início da temporada de resultados que pudesse haver alguma compressão de margens, principalmente explicada por receitas, por despesas financeiras eventualmente maiores dado maior taxa de juros, nesse trimestre pelo menos a gente não viu, esse é um ponto ainda de acompanhamento, mas nesse trimestre a gente não viu e a gente continua ainda com uma visão mais positiva para as empresas de maior qualidade, que tem um caixa líquido maior, que geram mais retorno, em geral as empresas americanas elas são muito pouco endividadas, elas estão muito pouco endividadas, uma vez, 1.1 vezes dívida líquida EBITDA, basicamente é o mesmo patamar de 2015 que foi uma vez e é o menor da nossa série, então as empresas elas estão pouco endividadas, elas conseguiram rolar dívida, então resumindo a temporada de resultados, e aí Stefano, por favor, complementa aqui, mas resumindo a temporada de resultados, ela foi uma temporada muito boa, que, deu algum conforto, tanto do ponto de vista de margem, quanto do ponto de vista de receita barra lucro, mas tem pontos importantes ainda a serem acompanhados nos próximos trimestres, Carol. Tá, Stefano, você quer complementar com alguma coisa? É, não, eu acho que no total o Vitor mencionou realmente os pontos importantes, acho que o único adicional que eu ofereceria é em termos de expectativa futura, o que o mercado começou a precificar, ficou meio neutro, né, então a gente teve resultados bons, as empresas conseguiram ter esse earnings price positivo, que é o que realmente move o mercado, e daqui para frente continua tendo a mesma expectativa em termos de lucro, né, para o final desse ano e para o final de 2024. Não, ótimo ponto, eu ia perguntar sobre isso, o que esperar, né, até o final do ano, e aí pegar esse gancho também, Stefano, você está com a bola aí, você no papel, né, com esse chapéu de portfólio manager, como é que vocês estão navegando os portfólios em termos de alocação, né, o bucket, né, de equities, como é que vocês estão navegando, o Vitor falou aqui de empresas de qualidade, uma coisa que o Santucci, né, que está sempre aqui, sempre fala sobre isso, investir em empresas de qualidade, conta para a gente como é que, como é que está essa narrativa, como é que vocês estão alocando, navegando, né, os portfólios em termos de alocação tática? Não, perfeito, Carol, eu acho que algo importante que o Santucci provavelmente toda vez comenta, né, na nossa alocação como time, o que vemos hoje em termos de valuation do setor de equities, né, ou de renda variável, é que você tem um índice mais ou menos em linha à média histórica dos últimos cinco anos, que olhamos como importante, como o Vitor mencionou, pelo movimento em si da posição do índice, com essas empresas, né, com o R&E um pouco mais alto, então está em linha, e aí o que acabamos fazendo em termos de alocação setorial é olhar também nesse lado histórico de múltiplo, que acaba que hoje em si, no momento atual, você somente tem as empresas de tecnologia com um múltiplo futuro, assim, um pouco extenso, o que achamos que está ok, até mesmo porque, né, igual comentamos, da concentração dentro do setor de tecnologia, você continua tendo essa concentração, mas com boas empresas, como NVIDIA, Microsoft, tendo um peso grande, e continuamos achando essas empresas, né, vendo elas trazendo um retorno muito positivo, então, o ROE, o ROE, um pouco mais elevado, e por isso, né, estando ok de estar em um nível mais elevado. Agora, em todas as discussões do nosso lado, de time de portfolio solutions, olhamos também, né, o como que o índice está alocado em si, e olhando também para, né, um método, olhando para o equity risk premium, né, então, aquele, o benefício, o quanto que você recebe a mais de estar alocado em renda variável, em comparação à renda fixa. E aí, vem muito da posição atual de todos os portfólios, como os nossos clientes estão, no lado de gestão, é que estamos um pouco sobrealocados, em termos de renda fixa, e subalocado em renda variável, por esse risco retorno não estar tão beneficial para a Bolsa. Mas sempre mantendo a importância do cliente estar alocado, né, e estar naquele nível de risco, ainda mais igual, como mencionamos esse ano, com essa baixa de juros no mês, tivemos um aumento do índice de 8,5%. Então, sempre olhando para a sua alocação, fazendo esses desvios táticos, mais do nosso lado, olhamos o índice um pouco mais no fair value, né, sendo uma expectativa aí normal de retorno para o próximo ano. Não sei se você tem algum comentário a mais também, Vitor, sobre isso. Não, acho que você abordou os principais pontos, Stefano, acho que é de fato, né, a gente discute bastante, a gente tem um comitê, Carol, específico de que a gente discute a nossa alocação em termos estratégicos, a gente tem comitês específicos em que a gente discute a nossa alocação em termos de equity, a gente também, obviamente, a gente é muito humilde em relação a entender o que a gente não sabe, então, a gente tenta, nesse aspecto, poxa, nisso a gente vai tentar ficar colado no índice, então, a gente tem um processo de investimento que é muito sólido, que passa por diversos comitês com diferentes expertises, diferentes níveis de senioridade, e que a gente, óbvio, fica o tempo todo analisando o mercado para eventualmente fazer um desvio tático ou não, a partir, obviamente, de todas as diretrizes que vêm do nosso comitê estratégico, no nosso caso aqui, o GIC. Mas acho que os principais pontos a gente abordou na nossa conversa, Stefano, Carol, enfim. Perfeito, Ana, acho que foi bem, com bastante conteúdo aqui, bem rico essa discussão, adorei, e vamos voltar, vou trazer vocês aqui de novo, porque esse assunto é um assunto que muitos clientes e os nossos ouvintes, eu recebo aqui mensagens e pedem, então vamos voltar aí para falar e abordar mais, vamos ver, quem está nos ouvindo também, escreva comentários, mande feedbacks que a gente traz aqui, a gente pode voltar e trazer aí respostas, né, para o, eu acho que isso é muito enriquecedor também, então muito obrigada, foi muito bom e foi ótimo você ter falado isso, eu sempre falo do GIC, né, que a gente traz, tem esse comitê e a gente falar sobre equities também nesse aspecto e como a gente, vocês dois especialistas, né, estarem aqui e trocando esse conteúdo aqui, muito obrigada, foi ótimo ter vocês aqui. Valeu, Carol, obrigado, sempre um prazer, conta com a gente, sempre que a gente puder vir ajudar, falar mais um pouquinho também, acho que é, de fato, a gente aqui pelos corredores do banco, o pessoal tem dúvida, pergunta, então sempre que tiver um espaço na agenda e quiser chamar a gente, super, super à vontade. Com certeza. O mesmo do meu lado, Carol, muito obrigado pelo convite aí, também se tiver alguma pergunta, por favor, somente mandar para a gente, ainda mais do lado, um pouco mais micro, e conseguimos entrar no assunto. Muito obrigado. Muito obrigada e obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Espero vocês no próximo episódio. Chegamos ao final de mais uma edição do Offshore Connection. Esperamos que você tenha gostado e que as informações compartilhadas tenham sido úteis para expandir o seu conhecimento sobre diversificação global. Mas se você ainda tiver alguma dúvida ou se quiser compartilhar sua opinião sobre o episódio, deixe um comentário abaixo. Nós estamos sempre à disposição para conversar e ajudá-lo da melhor forma possível. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio do Offshore Connection Diversificação Global. Nos vemos em breve. Inscreva-se no nosso próximo episódio. Inscreva-se no nosso canal Inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal.